Vencendo o comer em excesso à noite. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com você. Se por acaso você acha que vai chegando à noite e o processo vai ficando ainda mais desafiador, se por acaso você tem episódios de comer de maneira excessiva à noite ou você sente muita vontade, então fica aqui e entenda comigo como você vai resolver e vencer esse desafio na sua vida. O primeiro passo é a gente entender de onde vem essa vontade, de onde vem esse comer em excesso à noite. E isso pode estar relacionado a dois aspectos, tá? E eles podem acontecer juntos ou isolados. São os fatores fisiológicos e os fatores emocionais. Vamos começar falando dos fatores fisiológicos. Seu dia é aquela correria, você trabalha, você estuda, você cuida da casa, você tem a sua rotina corrida, você faz um monte de coisas, são vários afazeres, você se distrai durante todo o dia com as suas tarefas e você acaba não comendo direito as suas primeiras refeições no dia. Às vezes o seu almoço, o seu lanche da tarde, você não faz a sua colação, seu café da manhã já é naquela correria porque você já acorda pensando nas coisas que você tem que fazer. Você aproveita pra comer menos, porque você não tá com tanta fome, você tem que resolver alguma coisa, você acaba comendo menos do que você deveria. Você tá lá ocupada o dia todo e aí você nem lembra de comer. O que que acontece? Você acumula fome. Você vai acumulando fome porque você tá passando o dia em uma restrição alimentar. Vai chegar uma hora que o seu corpo, ele vai pedir, ele vai gritar, ele quer comer, ele precisa. Ele precisa de energia, ele precisa de alimento. Então, quando você come menos do que tá no plano, ou quando você aproveita pra não comer determinadas coisas do plano durante o dia porque você tá de fato super atarefada, você acaba se prejudicando quando vai chegando o horário da noite, que é o horário que você vai desacelerando, é o horário que você já pode dar uma relaxada, pode descansar, que você tá com a sua família, ou que você tá assistindo alguma coisa na televisão que você gosta. Às vezes você até acha que você tá arrasando, deixando de comer, né? Ai, vou aproveitar, né? Eu quero emagrecer mesmo, ai, eu vou comer pouquinho no almoço, vou comer pouquinho aqui. Ai, vai chegando a noite, o seu corpo, ele pede, oi, pelo amor de Deus, me dá um negócio pra eu comer rápido. Daí, primeira coisa, me dá em abundância que eu preciso de energia. Um outro ponto que acontece demais, você restringe super o carboidrato durante o dia. Super, super. Chega a noite, o teu corpo tá o quê? Com falta de açúcar no sangue, falta de glicose. E aí, qual é o alimento que vai trazer esse açúcar, aumentar essa glicemia sanguínea mais rápido? O que vai trazer esse acesso mais rápido? É o próprio açúcar, é o doce. Por isso que você tem vontade de comer doce à noite. Então, se atentar para isso. Carboidrato não é vilão. Os carboidratos complexos, eles são nossos aliados. Agora, vamos entender os fatores emocionais que também estão ligados a esse comer de forma excessiva à noite. Você teve lá o seu dia agitado, você esteve ocupada durante o seu dia, distraída, fazendo as suas coisas, resolvendo as suas coisas. Vai escurecendo, às vezes escurecer por si só, já traz uma melancolia, né? Os seus níveis de energia, eles vão diminuindo. Porque você já fez tantas coisas durante o dia. Então, vai chegando à noite, é normal, tá? Você diminuir os níveis de energia. Tem hormônios dentro do seu corpo que vão se modificando, já vão te preparando para dormir. Isso pode disparar uma vontade de comer em excesso à noite. E aí, você teve um dia daqueles. Um dia que te exigiu muito. Um dia que você se estressou. Um dia que você se frustrou com alguma coisa. Que se decepcionou com alguma coisa. Ou que você se preocupou demais. Ficou ansiosa demais. E várias coisas aconteceram. Foi realmente uma agitação, um estresse. Você pode ter passado por isso no trabalho. Você pode ter passado por isso no trânsito, na farmácia, no mercado. Dentro da sua própria casa. Mas aí, quando aquilo tudo vai passando. Quando você vai relaxando mais. Quando você... Quando está naquele momento que você já está mais calma. Que você só quer sentir prazer. Você acaba buscando a comida para te dar esse prazer. Para te trazer um alívio. Para te ajudar com uma emoção que você sentiu ou está sentindo. Então, se você identificou que foi um fator fisiológico. Qual é a solução? É você não se restringir durante o dia. É você observar se você está fazendo tudo certinho. De acordo com o plano alimentar do ICQ. Se foi um fator emocional. Eu quero que você identifique em que momento e por que. Tá? Se você se estressou. Se você ficou triste. Se você... Se aconteceu alguma coisa. Você busca um alívio. A sua recompensa é o alívio. Tem um vídeo que eu falo sobre isso também. Que você ainda vai assistir. Mas a sua recompensa é você sentir esse alívio. Esse... Ai, relaxei. Só que o que acontece é que você muitas vezes busca isso na comida. O que está errado. Você precisa trocar essa rotina. Essa rotina que é comer em excesso. Por conta dessa busca pelo alívio. O que te alivia? O que te desestressa? O que te relaxa? Ligar pra uma amiga. Conversar com uma amiga no telefone. Aquela amiga gente boa e tal. É... Ah, não. O que me alivia é fazer a minha unha. Fazer uma hidratação no cabelo. Alguma coisa vai te proporcionar esse alívio. E lógico. Você não vai estar com fome quando estiver fazendo isso. O objetivo é que você se alimente normalmente. Como tem que ser. Tá? Se alimente de forma suficiente pra nutrir o seu corpo. De acordo com o seu plano alimentar. E depois você busque essa sensação de alívio em outra coisa que não seja em alimentos. Em açúcar. Em excessos exageros. Isso não te pertence mais. Entenda qual é a rotina que você costuma fazer. O que que te leva a essa rotina de comer em excesso. Uma vez eu falei isso pra uma aluna do ICK. Pra ela se atentar pra quando ela come demais e tudo. E ela falou. Não. Mas sempre que eu sento pra assistir a televisão. Sentei. Vou assistir meu programa de televisão. Eu tenho que ter alguma coisa ali pra comer. Eu tenho que ter. Independente de eu ter jantado ou não. Falei. Por que que você não pega uma lixa de unha? Porque o que você quer é fazer alguma coisa ao mesmo tempo. O que você quer é uma sensação ali. A pior coisa que tem é você comer vendo televisão. Ou comer fazendo outra coisa. Comer sem prestar atenção no que você tá comendo. Na quantidade que você tá comendo. Isso aí vai acabar com o teu processo se você fizer todos os dias. Escolha uma rotina pra colocar então no lugar da rotina que te leva a comer em excesso. Você que vai definir qual é a rotina que vai te proporcionar uma sensação de alívio. Que vai te proporcionar uma recompensa positiva. Pense de acordo com a sua vida. De acordo com as possibilidades que você tem. A sua disposição é pra começar a mudar a partir de já. A partir de hoje. O que que pode ser feito de diferente. Qual outra coisa dentro da sua casa pode te dar esse prazer. Ou se for fora. De repente uma caminhada. Ou de repente simplesmente saber o que alguma outra pessoa da sua casa tá fazendo. Se interessar. Perguntar como foi o dia dela. Conversar. Alguma coisa que vai te proporcionar algo bom. E que não vai te fazer querer fugir dos seus problemas. Do seu estresse. De alguma coisa que aconteceu no seu dia. Com um alimento. O alimento não é pra isso. Não é pra fugir da sua realidade. O alimento é pra te nutrir. Não esqueça disso. Então vamos nos atentar. E vamos resolver essas questões. Tanto se for um fator fisiológico. Como se for um fator emocional. Pra tudo tem solução. Então vamos lá. Tchau.